Oi migues, hoje nós vamos fazer nosso vídeo de faxina, eu espero muito que vocês gostem, que eu sei que vocês gostam de vídeo de faxina Então eu trouxe porque vocês pediram, então já deixe seu joinha no canal, tá bom? Se puder dar um comentário aqui, também deixe seu comentário, tá bom? Então bora lá pro vídeo I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Taiwan I've been all around the globe, trying to protect your souls We are heroes tonight, we will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Night I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul I'll be on the road Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nigh, nigh, nigh Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight Vamos lá. O que é? Vou passar o pano aqui. Pega aí o ventilador. Bota pra secar aqui. Bota o ventilador pra secar aqui o chão, senão vai demorar muito. Já botou pra secar? Se eu botar pra secar, eu vou botar na banha? Vai. Vai secar aqui. Você vai poder deixar o seu irmão no chão, porque não vai estar molhado o chão. Eu coloco o ventilador pra poder secar o chão mais rápido, gente. Não sei se vocês fazem isso. Bom, já... É, filha? Já arrumei aqui já. A Esther tá segurando o desinfetante pra mim. Né? Já limpei tudo ali, graças a Deus. E eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Que assim, às vezes a gente... Às vezes você tá aí, tá desanimada, né? Não quer fazer limpeza na sua casa. Não quer... Ai, tá indo, tô sem força. Ai, eu limpo. Pra que que eu vou limpar? Eles vão sujar. Pra que que eu vou fazer isso? É, meu marido não tá nem aí pro que eu... Pra... Pra casa. Ele mal para em casa. É... Ele não tá nem aí. Ele não dá valor pra mim, pro que eu faço. Enfim, gente. É... Muitos homens gostariam, nesse momento, de ter uma mulher, uma companheira de verdade. Eu não tô dizendo companheira, não tô dizendo mulher de verdade, ao lado. Arrumando a casa, né? Fazendo seus afazeres. É... Muitos homens queriam uma mulher pra colocar agora comida na mesa pra eles. Mas se encontram viúvas, se encontram separadas. Muita mulher queria um marido agora, mas ficaram viúvas. Elas só queriam um marido agora pra poder ter uma mesa posta pra fazer. Varrer uma sala. Muitas mulheres estão viúvas e só queriam um marido. Muitas mães perderam seus filhos e só queriam agora. Um filho pra fazer uma bagunça agora. Só queriam uma bagunça de filho. De filha. E não tem. Então, assim, vamos ser gratos. Vamos ser gratos pelo que nós temos. Né? Vamos... E se você diz assim, Tayana, ele não me dá valor. Tayana, ela não me dá valor. Eu vou fazer, ele não vai tá nem aí. Mas faça pra Deus. Faça pra você. Deus tá vendo. Não importa se A, se B não tá vendo. O que importa é que Deus tá vendo. Deus está vendo. E isso que importa. O que Ele vê. Muitas das coisas você não vai ver. Mas Deus vai ver. Ele vai te honrar. Tá, ó. Beijo, mix. Até o próximo vídeo. Olha lá, Estela. Até o próximo vídeo de faxina. Tá bom? Ó. Beijo.